Esse é o canal de cortes do Patatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like. Bora pro corte? Não tem nada de futebol. Eu fiquei tipo assim, né? É verdade. Tá ligado? E o Neymar faz foto pra valorizar a foto de você. Sim, ele só cai, cara. Aliás, eu fiz o boneco do Neymar, o Neymarzinho Júnior, né? O Neymarzinho foi o boneco feito, desenhado pelo Maurício de Souza, do Neymar, do Instituto Neymar e eu que era o bonequeiro. Você confecciona bonecos também, cara? Não, eu fui o manipulador. Que legal, velho. Muito louco, né? Ah, e você fazia a voz, tudo manipulado, o Neymarzinho e tal. Do desenho do Maurício, que o Maurício lá atrás ele fez o Pelezinho, entendeu? E depois fez o Ronaldinho, fez o Neymarzinho. E aí eu fui na reunião, cara. Eu, a representante do Neymar e o Maurício de Souza com a Mônica. A Mônica, a filha dele. The true Mônica. The true Mônica. Cara, que sensação estranha, porque eu não queria nem... Sabe quando a pessoa tá falando... Eu falei, eu tô aqui com o Maurício de Souza, fazendo uma reunião. E tem uma voz meio parecida com o Pele também, eu acho. Desde criança eu achava isso, sabia? Quando eu criei a Mônica, aquela coisa meio assim, né? Ele fala todo senhorzinho, né? Um titã, né, cara? Um titã, mano. Não, esse aí é o outro lá, o cantor lá. O Paulo Miklos, né? Senhor Tenor, no teu tempo não tinha os quadrinhos da turma da Mônica. E nem os titãs. E nem os titãs. Talvez o Miklos estivesse lá. Quem não sabe, o Miklos estivesse lá. Vagando o Miklos. Era titãozinho. Ele tá com a mãozinha dada com o cara, que é coisa curiosa. É, vai aqui, senão o cara machuca a culpa. Ah, beza-me-mútil? Sim, essa era a música do TikTok da época. Foi preso lá na esquina. Você ficava, você chegou a pegar muita carroça, aquele Uber antigo que era carroça. Você viu o Noé. Qual que é a lembrança mais antiga que você tem, senhor Tenor? Ah, Hortência. Nossa, senhor Tenor, se eu pegava Hortência na escola, fazia uns pegos na hora do recreio. A boy da Hortência? É. É um pouco mais recente, senhor Tenor. Tá, achei que era na escola. Então assisti, então, Odete Roitman. É, Odete Roitman. Cara, você ficou muito bonito com esse cabelo, senhor Tenor. São seus olhos. Não, tá demais olhar pra você, cara. Obrigado, John. Obrigado, doutor John. Dá pra fazer um bate-cabeça agora. Mas vamos fazer um bate-cabeça agora. Uau. Sua vez, Potento. Aí sim. Esse é do rock. É, Alice in Chains. Alice in Chains na aldeia. Potento, canta aquela música, então, da tarde, a turunê pro seu Tenor. Já vem ele. Vai, manda, manda aí. Rapaz, a estrela aqui é o seu Tenor. Não quero roubar cena de ninguém. Tô aqui só pra, né, onde eu bloco. Tenor, faz o Al Patino aí pra gente. Urra! 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 Foi assim que nasceu o filho dele. É verdade. É, o ponto alto do amor, ele falou. Urra! Às vezes tem coisa que o... Porque igual o Potento aqui, eu tô querendo que ele imite a tarde turunê, ele não quer. Ele quer que eu mostre a minha potência vocal, né? Mostra, mostra. Caraca! Nossa senhora! Deixa aí! Tira onda! Que potência! Você nunca mostrado? Tenho! Qual? Sexo! Ah, é? Você vai poder mostrar aqui. Ah, senhor Tenor, qual é o tamanho do seu talento? É grande. Eita! Que é feito de látex. Exato! Bom saber! Pra não ter limite, né? Não tem limite. Seu Tenor, você já pensou em abrir um OnlyFans? Sim, eu quero abrir isso aqui. Será que tem OnlyFans mesmo? Vai ter uma pessoa pra assinar. Tem alguns Vans. OnlyValhos. Acho que o pessoal assinaria o OnlyFans do seu Tenor aí. Sem dúvida, se você comprar baratinho, talvez, seu Tenor. Agora que eu tô com esse cadelo, cara. É, com esse cabelo vai. Olha o cabelo, seu Tenor. Mostra o outro ângulo, seu Tenor. Deixa eu ver o ladinho. Ó! Não cai. Ó o jogo que ele tem. Ó! Ó, 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 ó. Não, e o do Ali também, ó. Se o Ali balangar a cabeça, sem dúvida também, ó. Dá o mesmo. É que agora eu tô com um corte mais curto. Mas olha, cara, olha isso. Olha que beleza, ó. Olha esse de verdade. Uou, que bonito, né? Ah, 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 ah. Fazer o Dengo, é... Como é que é Dengo, né? Dengo, não. Dengo, é. Dengo, Dengo, tá certo? Carinho. Carinho. Chamego. Se eu soubesse que você ia vir tão bem vestido, eu também teria vindo o seu Tenor. Eu tenho só pra dizer, cara. Ah, obrigado. Eu sou seu fã. Pô, eu sou mais, eu sou teu fã do Aleatório. E você, Potento? Gostei, gostei do cabelo dele, tá lindo. Parece que tem guaxinim morto ali, tá lindo. Lenda do Daniel Dum? Daniel Dum, nossa, né? Esse é muito antigo. Daniel Boom? Daniel Boom, seu Tenor. O que que era Daniel? Ah, Daniel Boom, eu lembro. Você lembra? Ele tinha guaxinim na cabeça. Ele tinha guaxinim na cabeça. Nossa, eu passei minha infância com desenhos adultos, né? Seu Tenor, tem uma pergunta que eu faço pra todo convidado que vem aqui. Diga, querido. Quantos anos você acha que esse coreano tem? Não fala nada, deixa eu adivinhar. Cara, pelo que eu conheço da estética coreana... Eu acho que eu sou mais velho que o senhor, seu Tenor. Você é de Seu? Tá só entrando ou tá falando? Tá falando não. De onde? De onde você é descendente? Meus pais são coreanos e eu nasci no Brasil. Que legal, cara. Mas qual a região que seus pais eram? Eu era só um zigoto aí, aqui eu fui... Mas qual a região que seus pais eram? Ah, o meu pai era de Seul e minha mãe era das quebradoras... Você tem traças de Seul. Da cidade, né? E... E aí... E aí... Legenda Adriana Zanotto